A subida vai começar agora, a pavimentação da estrada aqui mudou. Não tem mais subida ainda. Nossa, deve ter machucado. A subida não acaba mais. Essa parte aqui nem no mapa aparece, por causa das árvores. Quem gosta de subir morro, aqui já é uma opção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Deve estar passando um riozinho ali. Brincadeira, hein? Vou passar por aí. Vocês saem da frente. Não posso fazer nada por aqui. 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 Não posso fazer nada por aqui.